a hora daquele aperto no botão do like hein galera que tá chegando aí ó deixa o likezão aí para fortalecer quanta sopa de cenoura meu Deus escreve tamponhas apareceu uma base que eu já tinha invadido essa semana nem para ser base boas eu duas seguidas base a essa plane é plane é não é player plane é 1994 a essa daí é padrão essa fase ruim já apareceu para mim essa semana também só entrei e fui embora e olha o thailand beleza a base mas aqui eu não lembro não só eu sou eu e o oi 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 ou bolinho sentado só ver no vocês mataram os espinhos se valeu sedude que eu pegar mais é de pena que não pode morrer de novo né e aí E aqui não tem mais nada, deixa eu pegar as pedras que faltam. Cadê? Tô aqui, né? Um bilhete vermelho, depois eu vou deixar algumas coisas aqui. Vamos continuar abrindo os baús aí pra ver se pega mais alguma coisa. Ficou faltando... Será que quebrou? Quebrou a bota. Vou colocar outro baú. Uai, tem mais. Uai. Caraca, cara, tem arma doido. Tem arma essa pica, velho, o que faz é essa? Tem arma, galera. É, minhas caveiras estão em 10 dias, né? Agora fomos surpreendidas novamente. Isso, play, né? Se sumir, textos irão ser mandados para que vier. Base do perna longa, que que é velhinho? Base da sopa de cenouras. Morreu errado, Dark. Não, eu vou colocar essas coisas aqui, pô. Olha só, olha só, tem armas, né, meu Deus? Tem arminhas, né, galera? É que eu não vi o layout da base. Eu entrei no YouTube e eu vi que não precisava de C4. Falei, tá, não precisa de C4, então eu vou invadir de qualquer jeito, né, galera? Vamos continuar quebrando aqui. Não vai vir Big One mesmo? Eu deveria ter usado a receita de peixe e deixar pra outra. Tá, vamos já recolher então os itens agora, galera. Cadê o meu... A botinha, galera? Seria uma botinha, não? Eu lembro que eu tinha uma. Ah, tá quebrada. Ah, vou ter que deixar a coisa pra trás. Vou deixar esse bidete vermelho. Peraí. Tá bom. A Shakuka ganha bastante, Machedinha também. Gestante tá ok, né, galera? M16 já tá nas últimas também. Vamo lá. Essa musiquinha tinha envolvente. Ela tá envolvente, né, ó. Tá em 99. 100%. Ixi, tem couro também nessa. Pega, galera. Ué, o Zubigo não tá vendo a gente, não? Tá vendo a gente, né? Isso, garoto. Espeço. 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 Boa. E até cor da base, galera. Ah, esse aqui vou deixar pra... Tá certo? Tá certo, né? E aí, galera? Fechou, né? Fechou, 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 fechou. Um cobre só. No caso, deixando esse cobre o bilhete vermelho também, mas... Não tem mais o que levar um... Tá bom, tá bom. Fechou, né? Deixa eu ver ali, ó. Deixa o personagem um tempinho aqui, pra dar um autosave. Até hoje eu fico cismada, como pode existir feijão enlatado no Last Day. Depois de o que eu sei quanto tempo... É... Não, é... É comida enlatada, né? Eu que chamo de feijão. Esse feijão tá mais pôde que eu sei. Não, é pra falar a verdade, esse tipo de comida aqui não é que dá nada. Eles duram bastante mesmo. Agora vamos fechar o jogo aqui, ó. E aí